Ana Beatriz Barros, uma renomada top model brasileira, ganhou projeção internacional devido ao seu notável sucesso na indústria da moda. Originária da cidade mineira de Itabira, Ana despertou a atenção dos olheiros de talentos, enquanto estava no Rio de Janeiro, marcando o início de sua notável carreira. Seu percurso foi pontuado por vitórias em diversos concursos de beleza, contribuindo para solidificar sua posição, como um dos ícones mais reconhecidos no mundo da moda com sua beleza cativante e presença magnética nas passarelas, a Ana Beatriz Barros se destacou como um dos talentos mais cobiçados na indústria da moda. Sua jornada, que começou em sua cidade natal, logo a levou a ganhar renome internacional, representando algumas das marcas mais prestigiadas em todo o mundo. Sua capacidade de personificar a elegância e a sofisticação tornou-a uma figura inesquecível nas principais semanas de moda e editoriais, transcendendo fronteiras e conquistando a e aí e aí e aí